Eu conto um, eu conto dois, eu conto três e vocês se inscrevem! Yeah! Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Broke Heaven e eu tô aqui com a minha mãe! Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like mafinho, quem ainda não deixou, e se inscrevendo aqui no canal! Isso aí pessoal, e deixem sugestões de vídeos, desafios, que é muito importante pra gente, galera! Isso aí, mas então bora lá? Bora lá, que hoje aqui a gente vai treinar pra ser as... Líder de torcida! Exato, as líder de torcida, gente! Ó, eu já tô meio assim, yeah! A mãe tá bem? Tá indo, né mãe? Tô indo, só que eu tenho um pouco de vergonha, não sei se vai dar muito certo, Ni! Um pouquinho de vergonha? Porque sempre tem aquelas garotas populares, eu tenho medo delas rirem de mim! Elas vão rir de você, mãe? Eu não sei, vai dar certo! Ok, gente, vai dar super certo que a gente vai tá linda! Uhul, eu quero treinar! Bora pra casa pra gente se arrumar? Ah, verdade! É hoje que é a nossa apresentação? Sim! Ixi, Nicole, mas eu não treinei muito bem os nossos passos! A gente vai treinar ainda, mãe! A gente vai treinar? Então tá bom, vamos! Vamos de limousine! Vou de preta mesmo! Vamos lá! Vamos colocar a nossa casa ainda! Aqui, ó, eu coloquei a nossa casa linda e mara e chique! Vamos lá! Que casa que você vai colocar? Uma casa muito linda, Nicole! Hum, uma casa muito linda? Coloca uma casa prêmio! Casa prêmio? O que você acha? Que tal uma casa bem rica? Pode ser? Tem casa bem rica? Tem, essa daqui, ó! Eu achei essa aqui bem rica! Como é que você sabe que ela é bem rica? É porque ela é grande! Nossa, ela é muito grande mesmo, Nicole! Olha o tamanho! Milionária! Uh, vamos lá! Bora lá! Você vai se vestir aonde, mãe? Vou me vestir... Aonde você foi se vestir? Onde você vai se vestir? Vou me vestir aqui! Líder de torcida? Sim! Eu não sei se eu vou dar certo me vestindo como líder de torcida, mas eu vou tentar, gente! Ó, eu já vou começar a me vestir, mãe! Ai, galera, a Nicole já tá se vestindo! Sim! Líder de torcida! Gente, você tem um monte de pipa em roupa! Tem aquele pomponzinho? Pomponzinho? Ai, nossa, é verdade! Tem que ver se tem, hein? Ai, eu adoro... Achei uma coisa muito líder de torcida! Só que não ficou legal com o meu cabelo! O que você achou, mãe? Um boné! Um boné? É! Nossa, vai ficar bem linda! Agora roupa de líder de torcida... É difícil, Líder? É bem difícil, gente! Tá, vou ficar com o meu boné! O cabelo, pessoal, eu pensei em ir no salão e pintar! Vai pintar no salão? Eu vou pintar no salão! Eu acho que eu também vou pintar! Ah, não, eu não vou pintar, não! Não vai pintar, não? Não, eu não vou, não! Gente, eu vou escolher a roupa depois, porque vai ser bem difícil de escolher agora! Vou ir pro meu cabelo agora, gente! Que cabelo eu posso colocar? Eu vou ser loira! Loira? Eu tô sendo morenda! 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 Eu tô sendo morena, Nhi! Ok! Eu amo esse cabelinho, gente! Eu acho muito fofinho esse cabelo! Esse cabelo aqui combina! Com líder de torcida não combina! Eu vou usar esse daqui! Esse aqui também combina! Aqui é amarradinho! Eu tenho um chapéu muito fofo! Ah, não, não combina! Nossa, Nicola, eu tô no chapéu até agora! Eu vou usar esse aqui, gente! Chapéu até agora? Tô no chapéu até agora! Vou tirar minhas coisinhas aqui! Aê, beleza! Eu acho que eu não vou colocar chapéu! Nossa, eu achei uma saia muito linda, Nhi! Muito líder de torcida! Achou? Ai, tem uma que é prêmio! Não acredito! Nossa, que triste! Eu quero! Eu vou pegar uma! Não acredito que você vai pegar a saia que eu queria! Eu nem sei qual saia que a mãe quer! Deixa eu ver aqui! Será que é essa aqui? Essa rosa? Não sei! Vamos ver se você vai pegar! Eu acho que é a rosa, gente! É a única saia premium! Gente, olha só o que eu achei aqui! Isso aqui é meio parecido, né, galera? Olha, vai ficar muito lindo! Ai, eu acho que eu também tô muito linda, Nhi! Tá bonita? Eu acho que eu tô muito gata! Gata! Eu tô bem rosa, Nhi! Bem rosa? Eu também tô rosinha! Você também tá rosinha? Aham! Eu tô procurando um topzinho! Um top? É! Não sei se... Ah, nossa! Isso aqui não funciona! Isso daqui não vai combinar! Acho que eu vou colocar um óculos! Será que eu coloco um óculos? Ah, eu acho que fica bem legal, Nhi! Vamos ver se combina com a carinha, né? Também tem que combinar com a carinha! Ah, tem que combinar, Nhi! Tem que combinar! Nossa, Nicole! Eu não tô achando! Você achou top? Top? É... Eu achei! Achei! Ah, não! Não gostei! Ué! Achei não! Não gostei! Não combinou com a minha sainha! Eu acho que eu vou ter que trocar... Não sei se eu tô gostando, viu? Será que eu troco cabelo? Eu acho que eu vou ter que trocar de saia! Deixa eu ver esse cabelo aqui... Não! É... Eu acho que eu prefiro esse cabelo aqui mesmo... É... Mais combinável... Combinável! E uma bolsinha! Eu acho que eu vou colocar uma bolsinha! Você vai colocar? Vou colocar uma bolsa! Ui! Ai, não, Nhi! Não tô gostando... Não tem pompomzinho! Não tem pompom! Não tem pompom! Uma bolsa! E essa bolsa de coelhinho... Nossa, nem dá pra ver minha bolsa de coelhinho... Com o meu cabelo... Ah... E essa bolsa aqui? Ah, essa bolsa aqui dá pra ver demais... Gente, olha só o que eu achei aqui... Eu achei florzinhas, mãe! Flor? Flor! Ah, onde, Nhi? Flor na cabeça? Sim, no chapéuzinho! Ah, no chapéuzinho! Nos chapéus! Sabe? Aham! Eu tô pronta! Mas já? Aham! Ah, Nicole, agora que eu tô procurando a blusa... Eu não fiquei muito parecida... Ah... Mas é o que dá pra fazer, gente... É o que deu? É o que deu! Não fiquei muito, né? Eu acho que eu vou trocar minha saia, Nhi... Ok... Ah, eu prefiro essa... Ah, coloca aí... Ah, eu acho que essa ficou top, Nhi... Eu só vou ver se tem um acessório bem líder de torcida... Tipo pompom! Cadê meu pompom? Ah, eu acho que não tem pompom, mãe... Não tem pompom... Não, eu procurei aí e não tem... Nossa... Então eu acho que eu vou ficar assim mesmo, Nhi... Ok, mãe... Tá pronta? Tô pronta! Eu já tinha te visto... Ah, sério? Oi, mãe... Ihuuu! Tô líder de torcida? Eu não tô, galera! Que isso, mãe? Tá meio errada, né? Não, olha o meu treinamento! Só que tem uma coisa... Eu não vou ficar com esse cabelo, Nhi... Não? Você vai pintar? Você falou? Eu vou pintar meu cabelo... Que tal a gente ir no salão? Beleza, bora lá no salão... Bora no salão... Pintar o cabelo... Eita, gente, que isso? O que foi? Aí, vamos lá no salão pintar o cabelo... Ai, que linda que eu tô... Nossa, que linda eu estou... Chegamos! Aê! Já desci, Nicole! Eu também tinha descido... Gente, eu tô na dúvida... Eu acho que eu vou pintar meu cabelo de preto, Nhi... Ó, mãe, eu vou pegar um sorvetinho pra mim aqui... Você quer um sorvete? Eu quero! Sorvete de quê? Ah... De baunilha! Ok... Peguei aqui... Vou te levar... Vou te levar, não... Vou levar aqui o sorvete pra você... Tá, tô terminando, Nhi... Brincada! Hum, tá gostoso! Deixa eu só pegar pra mim agora... Pegar desse daqui... Pronto! Muito delícia! Nossa, eu acho que eu fiquei bonita! O que que você... Opa, você já passou por mim? Ué! Aí, ó, gente... A mãe ficou desse jeito... O que que vocês acham? Ai, não... Acho que eu tô muito cabelo preto... Não tô, não, Nhi? Não sei, mãe... Não, acho que eu tô muito preta... Vou mudar a cor, galera... Ué, mãe, você tá... Você tá com duas saias? Não! Você tá com duas saias, Nhi... Não! Tem uma parte rosa da sua saia... Tem uma parte... É... Preta? Sério? Você tá com duas saias... Ah, eu acho que eu vou ficar assim, Nhi! Beleza, mãe... E agora? A mãe mudando, né? Pode tirar aí... Não, eu vou ficar assim... Não, é... É isso, pode tirar do negócio... Ah, tá... Aí, vamos... Vamos! A nossa apresentação, galera! Bora lá! Ê, líder de torcidas! Onde a gente vai se apresentar? É lá no campo de futebol... No campo de futebol? Aham... Ixi, a gente tem que fazer um exercício primeiro, né? Sim, claro, mãe! É claro, a gente nem treinou! Eu tô nervosa, Nhi... Eu já peguei a nossa câmera, Nhi! Pegou? Eu também tô com câmera! Você também? Tô! Tô com câmera! Nós estamos preparadas pra arrasar! Prepara! Que agora é hora... Do show das poderosas... Que descem a razão... Na escola dos famosos... Ui, que chique! Pronta! Opa! Opa! Já desci... Opa! Pronto! Nhi, não posso entrar! Ai, gente, esqueci que eu não posso entrar aqui! Eu vou colocar aqui no negócio do goleiro! Tá, vai! Pronto, vou deixar aqui, gente! Vai! Você primeiro? Sim, eu primeiro! É pra eu treinar? Vai, treina aí! Tô gravando! Tuts, tuts, tuts! Quero ver! Gente, que isso! Uhul! Tô amando isso daqui! Nossa! Agora vai você, mãe! Eu acho que você vai virar líder de torcida! Eu vou amar! Eu acho que você vai virar! E eu assim... Eu quero ver vocês aí! Uhul! Uhul! E ela arrasa! E ela dá pose! E ela dança! E ela é poderosa! Oh! Tô arrasando! Eu não tô... Oh! Nossa! Vai virar líder de torcida! Uhul! Isso aí! Tuts, tuts, tuts! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho! E se inscrever aqui no canal! Isso aí, pessoal! Muito obrigada por assistir até aqui! Beijo! Beijo pra vocês! Beijo! Beijo! Beijo!